Passando aqui pelo Shopping do Vale Ixi, acho que nem dá pra ver Deixa eu ir passar essa descrita aqui As árvores atrapalham E aí, filho, vai ou não vai? Nossa, vai dar B.O. isso aqui Vai, dá B.O. Aproveitar que a caminhão entrou na... Não, não vai dar Eita A gente sabia que ia dar B.O. Salve, parceira, beleza? Que falou, Max? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Também com mais vídeo Dessa vez estou aqui no Eurotrux Simulator 2 Madbus E hoje estamos aqui para conhecer o trajeto contrário Da nova atualização que saiu aqui no mapa ORB Que foi a cidade de Coronel Fabriciano Tranquilo? Eu já já vou mostrar no mapa qual vai ser o nosso destino Qual vai ser a nossa rota Primeiramente está mostrando a máquina aqui para vocês Nós estamos aqui com esse Buscar Vista Bus DD Tranquilo? Está aqui na pintura da Kaisara Top demais O ônibus é o 2080 Muito massa Está aqui a galera Essa galera aqui já vai estar esperando outro ônibus, né? Eles ficam bem no meio aqui Mas ok, os nossos passageiros já estão todos embarcados Está aqui as malas deles aí, tudo certinho Beleza? A nossa máquina aí Aqui a rodoviária Bem massa Bem massa, da hora demais Tem um G6 da presidente Tem outro Buscar aqui da Gontijo E simbora, mano Aqui a mala da galera Está mostrando aqui o interior da nossa máquina Aí o pessoal já todo embarcado, tudo certinho A moça aí lendo um jornalzinho O homem também lendo jornal A galera lendo jornal, hein? Ah, esse daqui está no celular Daqui está em 2021 2022, na verdade Mas ok Mas ok Bora ali para a parte de cima Está aqui Tudo certinho O outro todo suavão Da hora, hein, rapaziada? Está aqui a nossa máquina Top demais Esse modelo aqui O banheiro fica ali embaixo, né? A geladeira fica aqui E o banheiro fica aqui Então bora ali para o nosso lugar? Então esse daqui é o interior da nossa máquina Mercedão Top demais Tranquilo Está aí Dois passageiros acompanhando A porta quando ela está aberta Ela fica bugada Fica esse vermelho Mas na hora que eu fechar Vai voltar ao normal Beleza? Então bora Então bora Então bora Está iniciando a nossa linha Vou fechar a porta aqui Aí, agora sim Aí Voltou ao normal ali Tranquilo Luz interna certinha E simbora Está iniciando a nossa viagem Vou estar saindo aqui Com a câmera de fora Para a gente Olhar melhor E simbora, mano Alerta dele Parece que não está funcionando Ok Luz interna Luz interna Luz interna Luz interna Saindo aqui na manha. Show, hein? Show demais. Bora voltar na câmera de dentro? É isso então, rapaziada. Quem me dá tá fortalecendo aí com o like, que agradeço demais. Quero por aqui, seja muito bem-vindo. E de novo, toda segunda, quarta, sexta e sábado. Sempre às 5 horas da tarde. Todos os mods que eu estou usando aqui, tanto o Ones quanto o Map, são mods pagos. Ah é, eu esqueci de mostrar a rota. Ah, peraí. Tá mostrando aqui, ó. Nós estamos indo pra cidade de Governador Valadares. Eu esqueci de falar. Estamos saindo aqui de Coronel Fabriciano. Não vamos fazer parada na rodoviária de Patinga. Já fizemos vídeo. Vai estar aparecendo o card aqui em cima, pra quem quiser ver. Beleza? Rodoviária de Patinga. E a gente vai estar indo direto pra Valadares. Esqueci de mostrar, mano. Simbora agora. E a gente vai estar indo direto pra lá. Nossa, o freio dele tá bem sensível. A gente vai estar indo direto pra lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 uma chuva rapidinha, mas não. Deixa eu olhar aqui no GPS. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já fiz outras viagens aqui também na cidade de Valadares. Vou estar deixando o card aí em cima, quem quiser assistir. E a chuva não deu brecha. A cidade está diferente. Tive que olhar aqui. E aí, filho? Vai ou não vai? Vai dar B.O. 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 B.O. Vai dar 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 B.O. Fui.